Olá, senhoras e senhores, o professor Roger está de volta com mais um vídeo da série Fala Comigo, hoje exclusivamente aqui para o YouTube, você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esses vídeos da série Fala Comigo estão fazendo muito sucesso lá no Instagram, o nome da escola é o mesmo, Roger Datt Idiomas, facinho de encontrar, segue a gente lá, que tem mais vídeos lá para vocês. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como cumprimentar pessoas em English, os famosos greetings, os alunos sempre me perguntam, Roger, qual é a diferença entre how are you, how are you doing, how's it going, what's up, não, what's up, sorry, what's up é o nome do aplicativo, desculpa, e como é que eu posso usar esses caras. Hoje eu vou falar também sobre o are you ok, como é que eu posso usar isso daí. Então fica até o final do vídeo que você vai descobrir tudo isso, tá, não confundam what's up com what's up, igual eu confundi aqui, desculpa, falha nossa, opa. Bom, vamos lá, como é que funciona? How are you é considerado formal, então se você está numa situação de você não conhece as pessoas, muito bem, você vai preferir usar how are you. os outros, eles são mais informais, você pode usar com colegas, amigos, pessoas que você vê com frequência, que são how are you doing, how's it going, what's up, que é bem informal, que as pessoas até respondem assim, what's up, e a outra pessoa pergunta de novo, what's up, what's up, what's up, ficam duas perguntas, acho que eu falei de todos. Ah, e o are you ok? Bom, antes de falar do are you ok, vamos falar da resposta daqueles how are you, how are you doing, how's it going. Para todos esses, as pessoas podem responder de formas bem simples, I'm fine, thanks, and you? I'm ok, I'm well. E aí você vai, né, se a pessoa te perguntar de volta, você responde a mesma coisa. Normalmente se responde I'm fine, porque ninguém vai ficar chorando as pitangas para uma pessoa que não tem necessidade, né, se você quer abrir seu coraçãozinho, você conversa com algum amigo e tal, mas no ambiente de trabalho normalmente se responde I'm fine, thanks, and you? Ou I'm ok, né. Isso quando as pessoas perguntam, às vezes elas só falam assim, hi, hi, good morning, good morning, e aí acabou, né. Bom, depende do ambiente que você está. Agora, para aquela última pergunta, are you ok? A gente precisa tomar cuidado com ela, porque não é em qualquer situação que você vai usar essa pergunta. No dia a dia não se usa com frequência. A menos que você perceba que a outra pessoa, para quem você vai fazer a pergunta, não está muito bem. Ela não parece estar muito bem. Você olha e sente alguma coisa esquisita. E aí você pergunta, are you ok? E aí a pessoa pode sim, aí você quer saber, né, se está, tem algum problema acontecendo. Tá bom? Então, vamos evitar essa pergunta are you ok? Vamos deixar para usá-la no momento em que você percebe que a outra pessoa não parece estar muito bem. Tá bom? Essa é a dica de hoje para vocês, espero que vocês tenham curtido. Curtiu? Compartilhe. Um grande abraço. Deixa o joinha aqui, acompanha o nosso canal. Nós vemos no próximo vídeo. Roger that! Tchau, tchau.